Fala pessoal, beleza? Bora pra mais um vídeo. Galera, hoje mais um vídeo da série Planejamento na Orquidofilia. Tinha tempo que eu não fazia um vídeo sobre isso, essa é a minha iniciativa do canal. O pessoal tava pedindo isso no WhatsApp, a galera me chamando com força, então fiquei bem feliz aí. Então vou fazer mais um vídeo sobre isso e o tema é esse daí que vocês viram. Então, comprar ou não plantas mais valiosas, plantas mais caras, vale a pena comprar plantas mais caras? O que você me diz? E isso daí eu tenho que falar, obviamente, no vídeo de planejamento. Pra mostrar pra vocês que como tudo na vida a gente tem que ter um planejamento e na Orquidofilia não é diferente. Então, galera, queria pedir aí pra você dar o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal. O objetivo nosso aqui é todo dia lançar um vídeo novo, instruindo a galera, passando um pouco da experiência. A Orquidofilia, eu sempre falei, é um ramo muito fechado. Então o nosso objetivo é tentar abrir ao máximo, esclarecer ao máximo muitas dúvidas e muita gente. Beleza? Enfim, é isso daí. Galera, meu WhatsApp tá aqui embaixo. É lá que eu faço orientações. A gente bate um papo, eu ajudo muita gente. Quando eu tenho alguma planta disponível, eu coloco lá. Eu tenho uma lista de transmissão. Às vezes ocorrem por lá. Pessoal que tá procurando a Clande aí, eu tenho a Clande disponível, tá? Atendendo aí o pessoal. Enfim, é isso daí. Mas vamos pro vídeo que é o que todo mundo quer, que é o que interessa. Primeiramente, vale a pena comprar planta cara? No planejamento da Orquidofilia, está inscrito planta cara ou não? E aí, a gente vai pra uma grande pergunta que todo dia assola a mente de muito Orquidof. Pessoal, primeiramente é o seguinte. Depende. Como tudo na vida, a Orquidofilia também é a resposta dessa. Depende. Então, o que eu quero passar pra você é o seguinte. Se você é uma pessoa que não pretende ter plantas raras, plantas de excelente forma, né? Ou uma espécie que ainda é bem difícil de ser encontrada e cai na raridade novamente. Plantas de variedade cromática diferente. Ou seja, você quer ter flor. E aí, o objetivo seu é só ter floração na sua casa. Se esse é o seu objetivo, não invista em planta cara, tá? Ou então, se o seu objetivo é apenas cultivar orquídeas pra tratamento, pra recuperar uma depressão. Isso é uma coisa muito legal. A Orquidofilia tá dando um show nisso. Cada dia que passa, tem mais gente vindo, entrando em contato comigo sobre isso. E eu fico assim, muito feliz em perceber como que a Orquidofilia tá ajudando as pessoas. Tá galera? Então, assim, é uma terapia mesmo. Então, pra você, pra esses tipos de pessoas, eu não indico. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que querer e gostar e trabalhar e ter um objetivo por cima. Por quê? Porque planta cara, as pessoas às vezes esquecem que é uma planta, é um ser vivo, então pode morrer. Começa por aí. Normalmente, plantas raras, plantas de variedade cromática rara, por exemplo, uma alba ou uma cerulha, enfim. As vezes, essas plantas boas de forma também, normalmente, não é sempre, não é regra, mas normalmente são plantas que exigem um cultivo um pouco mais aprimorado. Beleza? Então, isso daí foi um recado pra você que se planeja na sua Orquidofilia, que quer ter um futuro mais saudável aqui dentro. E a partir daí, a gente vai pra um outro campo. Não, Léo, eu quero ter algumas plantas mais raras. E aí eu vou falar o porquê de você adquirir essas plantas. Primeiramente, tudo que hoje em dia, o que agrega valor, galera, é raridade, tá? Observem os altos cargos com os altos salários. Não é porque aquela pessoa desempenha uma função por si só excepcional. Não, é pela raridade. Quanto menos servidor ou quanto menos empresário estiver naquele ramo, maior é a tendência dessa pessoa ser mais bem remunerada. Beleza? Então, não é diferente na Orquidofilia, é uma coisa natural. As plantas mais caras, em regra, são aquelas plantas mais raras, tá bom? Então, se você quer ter uma noção se a planta é mais cara ou não, começa pela raridade. Ah, eu quero ter, por exemplo, uma clã de cerúlia. A clã de cerúlia é uma planta super difícil de ser encontrada ainda, né? E é cara. Não, eu já quero ter desde agora. Então, você vai ter que pagar o preço por isso. E é normal. Eu, por exemplo, eu gosto de ter algumas plantas excepcionais, plantas melhores de forma, plantas que têm uma variedade cromática mais difícil de ser encontrada. Então, eu invisto. E é a mesma coisa que eu falo pra você. Quem coleciona, né? Assim como aquela pessoa coleciona moedas, cédulas, enfim. Você vai querer ter uma coisa que é difícil de ser encontrada. Uma preciosidade. Então, compensa pra você investir. Se você tem esse amor, essa vontade de ter plantas melhoradas geneticamente, né? Isso, eu falo, pessoal, compensa. Eu dou muito valor aquilo que a gente tem, que chama de paixão, né? A gente trabalha, a gente tem uma vida, uma rotina muito intensa. Todo mundo tem. Hoje em dia, ninguém tem tempo pra ficar, né? Parado, à toa. Então, assim, você vê como que a vida tá se tornando cada dia mais efêmera. E isso é normal. Então, necessariamente, eu acho que você também tem que fazer essa vida, em alguns momentos, ser perpétuo. E um desses momentos que eu escolho, que muitos orquidófilos escolhem, é perpetuar a paixão que a gente tem em algumas plantas. É escolher algumas plantas e falar assim, Esse é um presente que eu vou conseguir, porque eu quero pra mim. Então, eu faço isso, tá? Eu tô falando pra vocês, não é assim, você vai fazer. Eu tô falando pela minha experiência. Então, sempre ouça pessoas que vivem isso. E eu tô te falando. Aí, Léo, então, agora a gente vai pro outro campo. O que é caro? Esse é subjetivo. Você vai ver o que é caro pra você. Às vezes, pra uma pessoa, 10 mil reais não é caro. Mas, pra uma outra, 50 reais, 20 reais é muito caro. Então, tudo isso você vai ter que analisar de acordo com o seu padrão, de acordo com os seus objetivos, tá? De acordo com a sua paixão, principalmente. Se você tem uma paixão, isso muda muito, 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 né? O seu objetivo. Qual o objetivo de estar falando sobre esse tema aqui? Eu quero criar em você uma consciência crítica. Plantas que hoje são raras, né? Elas vão, sim, necessariamente, ter um valor mais agregado. Então, por exemplo, rara em variedade cromática. Vou dar só um exemplo. A clã de cerule é muito difícil de ser encontrada. Por consequência, ela é mais cara. Sofonite cerna, flava, né? A alba, que é aquela amarelinha, ela é mais difícil de ser encontrada. É mais cara, tá bom? Então, isso tudo, você tem que ter ideia. Se você quer ter isso, você vai ter que pagar o preço. Isso é normal, galera. Isso não é absurdo. Isso não é sobrenatural. Beleza? Minha opinião. Isso é uma coisa gradativa. E aí, eu já vou passar uma outra dica pra vocês. Cuidado. Quando vocês forem adquirir plantas com algumas pessoas, comigo, qualquer um, você sempre tem que ter a consciência crítica. Então, por exemplo, ah, eu vou adquirir a clã de cerule. O que eu estou falando aqui? Não necessariamente um seedling será cerule. Isso você tem que pensar e saber. A clã de cerule pode ser de um cruzamento de a clã de que as matrizes foram cerule. Você está adquirindo a genética. Mas cuidado. Quando você adquire um seedling, uma planta que ainda não floresceu, que não confirmou, não se iluda. Você vai estar pagando o preço, né, por uma planta que pode chegar a ser cerule. Beleza? Isso. Eu acho que deu pra ouvir aí no vídeo. Pessoal, está chovendo muito aqui no Espírito Santo. Graças a Deus chegou a chuva. A gente estava muito seco. Precisando. Então, está ótimo. Então, voltando lá. Se você vai comprar plantas, filhotes, né, seedlings de plantas raras, você tem que ter essa noção de que você, na realidade, está comprando uma genética. Porque amanhã, depois, você pode se arrepender. Tá? Então, por exemplo, eu posso vender pra você, vou dar um exemplo aqui agora. Ou adquirir com alguém aí uma Varneri Trilabelo, super boa de forma, enfim. Não necessariamente a filha vai ser igual a ela. Pode ser melhor, pode ser pior. Tá bom? Então, isso você tem que saber. Cuidado quando você vê um anúncio falando de que aquela planta vai ser daquela variedade igual as mães. Tá? Então, sempre quando alguém vai comprar um seedling comigo, eu explico isso pras pessoas. Deixo isso bem claro. As pessoas têm que ter essa consciência. Tá bom? Cruzamento entre uma planta tipo e uma planta cerúlia. Pode voltar tudo pra tipo, pode voltar tudo pra planta cerúlia. Pode sair planta cerúlia. Ou pode sair só tipo. Enfim, você tem que ter essa consciência. Tá bom? Sophronites é a mesma coisa. Seja vitigiana, cérnoa. Enfim, todas as variedades. Toda planta é assim. Valquiriana, ametistoglossa. Cuidado e tenha essa consciência. Mas, se ainda assim você quiser correr o risco, beleza? Vá e alimente a sua paixão. Isso é muito importante. Tá bom? Então, pessoal. Falei pra você por que planejamento. Porque toda vez que você adquire uma planta muito cara, né? Ou, então, você não sabe se compensa ou não adquirir, você pode perder um pouco o seu foco. Eu já falei aqui em outros vídeos. Na nossa playlist, tem aqui uma playlist só sobre planejamento da orquidofilia. Se você tem muita vontade de comprar pelo menos uma planta rara, faça um planejamento financeiro ou compre com uma pessoa que parcele isso pra você, né? Tente, de alguma forma, se organizar pra isso não te atrapalhar. Tá bom? Mas adquira se você queira adquirir. Isso é importante estar sempre falando. Beleza? Mais do que isso, eu quero que você tenha consciência de qual é o seu objetivo, de que lugar que você está na orquidofilia, pra você saber muito bem como se portar e no futuro você não se arrepender, não sofrer, não ter dificuldades. Beleza? Galera, hoje o vídeo não teve jeito, teve que ser interno. Tá chovendo muito, graças a Deus. No Rio de Janeiro já tá chovendo. Tem muita gente do Rio que me assiste. Galera do Rio, um salve aí pra vocês. Chuva é sempre bom, mas tome cuidado nas suas orquídeas. Eu sempre passo dicas aqui. Parou de chover, vá pro orquidário. Olhe suas plantas, se você já não começou fungo. Dois dias depois, olhe se não tem caramujo sendo espalhado. Tudo isso é importante. E esse é o meu objetivo aqui também. Beleza? Galera, qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp. Quem tiver interesse em alguma planta também é lá no WhatsApp. Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, que é o 2899467043. Tem meu Facebook, tem meu Instagram, tem o grupo no Facebook, Leonardo Garioli, Diário das Orquídeas. Então acompanha a gente lá. Tô querendo soltar essa semana, sem falta, um vídeo em que eu vou liberar uma tabelinha. A galera vai ter que me chamar no WhatsApp. Uma tabelinha de floração. Pra facilitar pra você, você ter ao longo de todo o seu ano, várias e várias orquídeas que vão florescer ao longo de diversos meses. E aí você vai ter flor ao longo de um ano inteiro. Que é o que todo mundo quer ter quando entra no orquidário. Beleza? Galera, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não teve jeito, o vídeo teve sem terra. Mas tá aí. O importante, galera, é o conteúdo do vídeo. Observem bem esse vídeo, assistam, pensem, reflitam em casa. Isso pode ajudar muito você no seu futuro. Falo isso porque eu já sofri no meu passado, no começo da orquidofilia, sem ter um foco. Hoje eu tenho plantas no meu orquidário que eu não adquiriria naquela época. Eu não iria adquirir naquela época. Então hoje eu falo pra vocês, planeje, só adquira aquilo que você tem em mente. Tá bom? E veja o que você quer pro seu futuro. Beleza, galera? Meu grande abraço. Deus abençoe sempre você e sua família. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, tchau. Valeu. Fui. Tchau. Obrigado.